Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, na sequência de pronunciamentos com os quais pretendo fazer uma espécie de inventário do meu mandato, retorno mais uma vez ao tema que, por sua magnitude e pelo indiscutível significado que tem para o meu Estado, abordei por seis vezes ao longo deste ano de 2010. Tanta reiteração, senhor presidente, se aplica e se justifica pelo alcance do tema, rigorosamente estratégico, quanto se pensa na infraestrutura indispensável ao desenvolvimento regional e nacional. Refiro-me ao aeroporto Castro Pinto, a grande porta que dispõe a Paraíba para receber os visitantes. Sabem todos do potencial turístico da região Nordeste, o mais extraordinariamente belo litoral brasileiro, como é reconhecido por todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo ou desfrutá-lo. Precisa ser adequada e convenientemente aproveitado. Para explorar as potencialidades turísticas regionais, conselo, profissionalismo e consciência ambiental é fundamental para que essa atividade promova efetivo desenvolvimento econômico e para que seus frutos possam ser partilhados pelo conjunto da população. Ora, nas condições existentes no mundo contemporâneo, não se pode falar em turismo economicamente rentável sem que se ofereça aos viajantes, nacionais ou estrangeiros, conforto material, segurança e atrações bem organizadas. Neste ponto, Sr. Presidente, a Paraíba se vê profundamente prejudicada. Nossa bela capital João Pessoa, cidade conhecida pelo apreço que devota ao verde e a preservação ambiental é servida por um aeroporto cujas instalações não conseguiram acompanhar as exigências que a passagem do tempo requer. Não me refiro apenas à falta de conforto que, com inteira justiça, incomoda os usuários muitas vezes, afastando-os do Estado.